Bom dia, meus amores! Já estamos aqui outro dia. Vou mostrar tudinho aqui, que eu falei que eu ia arrumar aqui. Acabei nem mostrando ontem, né? Ficou tarde. Mas vou mostrar hoje tudinho pra vocês. Então, vamos lá. Veio aquela piscina daqui, gente. Sumiu. Olha a graminha. Não sei se vocês conseguem ver. Vários pontinhos verdes, ó. Ali, ó. Ó, aqui, ó. Pera aqui. Ó. Ela já tá crescendo, gente, ó. Daqui a pouco isso aqui tá verdinho. Viu como pega rápido? Ó. Tudo limpinho. Deixa eu vir mais pra cá. Ó, tirei a piscina, guardei ela. Vila, ela vai pintar isso aqui hoje pra mim, né, meu amor? Dá bom dia aí. Não, bom dia. Eu não tô com muita disposição pra pintar nada, não. Tá sim. Vai pintar meu pendente e a minha mesa pra me arrumar ela. Anda, Pedro. Senão você vai apanhar. Ó, um negócio aí pra ele pintar. Eu tava procurando. Ó, ali, o Vilela... A nossa mesa tá quebrando. A gente vai fazer o quê? A gente vai tirar todas aquelas madeiras ali, dar uma limpada no terreno de novo. O Vilela vai arrumar direitinho os balanços das crianças, né, amor? E ele vai fazer uma gangorra também pra gente. Pra gente, né? Porque eu tô bem quente. E o... E qual é o outro? Gira? O que gira? Que eu não lembro. Gira, gira. Gira, gira. Ó. Ó, limpei tudo. Tudo limpinho, gente. Ó. Aqui já tá assim. O Vilela soltou a massinha em volta ali, né? Tem que limpar direitinho, ó. Tirar aquela caixa depois. Mas, como só um dia, deixa ainda ali. Ó. O Vilela falou que acho que no próximo sábado consegue fazer até lá, ó. Porque eles acabaram esse aqui bem cedo, né, amor? Acabou. Acabou esse aqui? Era que hora? Antes do almoço? Aí ia terminar isso aí umas duas horas. Então. Pegando de manhã cedo, vai o dia todo ali e acaba. Porque acabou. Aí ele vai comprar semana. Cimento, pedra, areia. Vou limpar isso aqui, ó. O Pedro já colocou umas madeirinhas aqui. Vou tirar essas bagunças aqui, essas madeiras. Vou limpar, nivelar isso aqui, ó. Acertar isso aqui. E é isso. Vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tchau. 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 Meus amores. Pensando na pessoa cansada. Tchau. 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 aqui pra dar uma niveladinha mais eu tô arrancando gente, algumas pragas que eu tô vendo tá vendo? aqui é outra praga pra ficar bem a grama bonitinha, ó, já arranquei várias ali, tá vendo onde eu coloquei terra ali? é onde tinha as praguinhas pra não ficar com buracos olha aqui, tirei aqui ó, tá vendo? as madeiras só ficam essas menorezinhas que eu vou pôr no carrinho, que é melhor acho que eu ia carregar aos poucos o Vilela tá usando o carrinho tinha um monte aqui, ó, lembra? era do deck o Vilela vai arrumar isso aqui, pra gente colocar aqui, ó, tá vendo? praga, praga, praga tirei um monte aqui, ó pra ficar a grama bem bonita ó aí devagarinho a gente vai tirando vai ficando bom, gente o Vilela pegou pra fazer aqui agora porque tá muito quente agora amor, vamos deixar o sol abaixar um pouco meu Deus do céu ó, eu arrumei aqui um pouco tá vendo? agora o Vilela tá tirando aqui e trazendo pra cá, tá vendo? pra dar uma acertada aqui, ó tá vendo que tá bem baixo quando eu falo que eu queria colocar pra dar uma preenchida ó, isso aqui é praga, gente, ó tá vendo diferente, ó é praga, ó uma, duas, três, quatro igualmente obrigada o que é isso aí, amor? é um beijinho do lado ai, eu não sei nem quem é aê, amor e aí ele vai levando até onde é, né, amor? pra não ficar feio é, eu vou jogando aí, pra dar uma acertada pra ficar mais bonita tá vendo? tá bem? e aí, aqui, tá vendo, amor? que tem praga aqui, ó eu vou tirar aqui, ó aí dá pra jogar um pouco aqui que tá bem baixo esse pedaço aqui, ó pra ficar mais nivelando é, eu vou tirar o que mais você tá usando na enxada ainda tira a praga aí você joga um carrinho ali e eu acerto, tá bom? então é isso, gente nós dois aqui trabalhando oi, amor quer mostrar quer mostrar aí a plantação? acha de vocês? pois não nossa, tá nascendo até folhinha, filho e você, filho? isso aqui é o que? é meluncia ou girassol é girassol esse daqui é girassol esse daqui é o meu olha, olha ah, tá nascendo já mas tem que pôr algodão embaixo, tá bem? põe embaixo e em cima olha o meluncia do peito tá lindo olha, gente peraí que eu vou aí deixa aí na porta, filho pra não fechar olha aqui o meu pé de milho pé de milho, gente tem até milho a porta sujou nem nem pedece não é tudo meu tudo seu? tô gostando de plantar hum, os bichinhos daqui a pouco eu já eu tô com pé de macaco também é, depois crescendo vai plantar lá no pomar, né, filho? verdade eu tenho cabelo cabelo tá nascendo rabinho aí, né, filho? e aí, amor? amor, explica aí essa caixa aqui é do quê? águas cruviais e aquela? águas cruviais e aquela? caixa de esgoto por que duas? ah, porque tem ali, ali, né? tem dois, Paulo e esse aqui? aí é caixa de internet e luz ah, internet e luz ah, aqui tem duas, gente porque tem uma naquela ponta ali, né, amor? vai lá mostrar tem uma entrada lá eu fiz duas saídas e uma entrada ali 8 polegadas de saída 8 polegadas de saída porque a chuva aqui é milagreis não tá brigando que eu tô andando aqui em cima olha, gente tanto que tem que tirar aqui olha olha aqui os bolão, amor ó isso aqui nós temos que limpar durante a semana pra ficar pronto, né, amor? pro sábado deixa eu mostrar daqui assim, ó da hora olha o espação tá vendo? aqui é uma saída aqui o Vilela vai fazer depois a caixinha, né, amor? o ralo é o Vilela vai fazer depois a telinha tem que fazer o acimentado desse lado, tá vendo? igual aqui, ó que já tem o suporte pra pôr a gradinha desse lado não tem que vai levantar mais aí ele vai pôr a gradinha desse lado igual que ele fez lá e aqui é outra saída tá vendo? ó ficou muito bom ficou muito bom, gente e é isso aí expliquei pra vocês ali a caixa diz de gordura essa caixinha aqui, ó a cada seis metros tem uma a pé não pode viu, gente? a cada seis metros tem uma e a internet é independente da rede elétrica que não pode andar junto se não dá interferência tem dois canos passando, né? tem um grande que é de luz e o do lado é internet ali, tá vendo aqui a internet? esse é azulzinho? aqui, esse daqui é internet, ó ah, tá aí, esse daqui é luz, ó e esse daqui se você quiser passar um fio já tá com o cabo passado pra você puxar fio, ó acorda aí um passadorzinho aí eu vou fazer a tampinha depois tá com água aqui pra limpar, né amor? pode ou não? pode jogar água, não pode não? pode até pode mas não é não precisa amor, tá sujinho não, limpa sem jogar água já vai cair água de chuva aí né? é um pouquinho vai cair e é isso depois o Vilela vai fazer todas as caixinhas e é isso, amores ó depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês eu vou pegar a inchada ali agora e tirar aquelas pragas ali que eu mostrei pra vocês Vilela vai jogar depois um carrinho pra me nivelar ali vamos lá, né inchadinha? já tava com saudade de você meu amor a outra o outro a outra semana o Vilela que pegou agora eu voltei com ela de novo essa inchadinha eu gosto é o cabinho de pra mulher, né amor? é eu gosto dela você tem que comprar uma pra você essa daqui é minha vou comprar mais duas o cabinho dela é gostoso e é altinho, ó é, mas se você tirar as pragas eu já jogo a terra aí vou tirar agora, amor aqui é é sedex fui, amores amores, ó tirei um aqui olha essa daqui e olha essa grandona que nasceu aqui vou tirar aqui agora mostrar pra vocês tirei, olha ó um monte ó agora olha aqui a chuva ai deixa eu correr o Vilela xingando eu pra me sair da chuva ó agora engrossou tava fininha ou tava ainda e você não sai da chuva ai vou ver chuvinha tava muito bom gente deixa lá eu vou tirar ainda essa chuvinha é chuva de verão daqui a pouco passa sai daí, amor nossa nossa, faltou uma pazinha aí vou tirar, amor vou essa chuva aí não vai carregar pra lá vai ser a ai gente, ó o Vilela tá acabando aqui tava tão animada tirando as minhas praguinhas ali e é isso vamos esperar passar aqui e nós volta eu falo que eu quero uma terra nivelada é assim que é uma terra nivelada olha o Vilela passou até essa etapa aqui assim, ó ai a gente vai plantar uns pedacinhos de grama aqui assim, ó pra ela vir rastejando olha que lindo que ficou, gente bem retinho ó aí só falta esse pouquinho aqui tá um pinguinho de chuva tá vendo ali, ó mais fraquinho não sei se eu começo a pegar ali ou não tá uma chuvinha mais fraquinha ó aí ele nivelou aqui bonitinho aí vai acertar aqui ó deu uma puxada ó a gente vai comprar o que, gente? aqui a gente vai nivelar certinho esse pedacinho porque tava muito baixo só esse pedacinho aqui e jogar nesse caminho aqui é o que tá mais afundado tá vendo que aqui vai vir um muro, né? e aí a gente pensou o que? comprar aquela terra preta e passar tudo por cima aqui e vir nivelando certinho pra ficar aqui um tapete, sabe? eu acho lindo o grama assim gramado assim ixi, não dá nem pra me voltar, gente começou a chover de novo ó e aí eu quero bem nivelado parecendo um tapete mesmo aí a gente vai fazer isso com o pão caminhão de terra preta e aí porque essa grama aqui você vai falar Paty, mas não vai matar a grama? não essa grama aqui não essa grama aqui é muito boa e ela vai ela vai subir por cima, né? porque ela ela é assim, gente ó tá vendo? ela vai ela eu esqueci como é que fala olha ali, ó tirei ali deixa eu sair que agora engrossou ela vai rastejando então daqui a pouco a gente vai jogar só uma camadinha só pra dar aquela niveladinha não vai ser tanto, sabe? só aonde tá mais baixo tá assim ficar certinho, entendeu? então a gente não vai jogar muito a terra então vai ficar aquele tapete tá vendo aqui, ó? você vê que aqui tá mais não sei se vocês conseguem ver mas não tá niveladinho aí a gente vem puxando a terra com a régua assim e nivelando bem certinho ali o parquinho não sei se vocês percebem mas tá mais caída a laica então a gente quer nivelar bem bonitinho e é isso comprar os coqueirinhos pra pôr ali no caminho com a luz tô convencendo o Vilela pra gente comprar aí e é isso, amores conforme for indo eu vou mostrando pra vocês tá bom? e até me animar mas começou de novo olha lá vocês viram olha o barulhinho bom, aqui o Vilela foi lá comprar um franguinho pra gente comer um frango assado da padaria e aí tem arrozinho eu gosto de comer o frango só com farofa comer com a farofinha e é isso almoçar aqui vamos ver se melhora esse tempinho e a gente terminar aqui aí vai ficar bom demais gente vê se eu tiro esse pedacinho logo aqui esse pouquinho aqui eu vou tentar tirar agora chovinha não tá tão forte não aí quando o Vilela chegar dá até pra parar o carro aqui e é isso deixa eu ajudar ele aqui tirar isso aqui na hora que ele chegar ele vai vir limpinho taram limpei gente ó vocês acreditam que já tá sol agora eu vou esperar o Vilela chegar pra gente almoçar ó limpei tudo tirei tudo da terra aqui joguei lá e deixei um carrinho ali com um pouquinho pra mim pôr nos buracos da praga lá que eu tirei limpinho gente ó e é isso agora eu vou almoçar quando o Vilela chegar depois volto mais um pouquinho com vocês almoçar aqui ó um franguinho com farofinha o Vilela parou o carro aonde ó aqui já que eu limpei bom almoço aí pra vocês dois mil anos depois pintei amores eu que pintei gente ó a base da mesa com a top e os ferrinhos aqui ó de pretinho e é isso esse aqui já tá seco a mão gente nossa agora eu dei uma limpadinha mais ou menos ó mas tava toda manchada e é isso amanhã eu mostro pra vocês tá bom no lugar lá pra vocês verem bom dia meus amores já estamos aqui outro dia pra vocês é super rápido né gente eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês a mesa o pendente ficou lindo eu amei não me arrependi ter pintado essa cor porque essa cor do pendente não combinava com nada aqui na minha cozinha e como eu queria preto na loja não tinha preto eu não consigo esperar acabei pegando essa cor e aí é isso vou lá vou virar aqui pra mostrar tudinho pra vocês vamos lá olha esse pendente pretinho viu como agora combina gente agora eu tô doida pra ocupar três cadeirinhas aqui pra tirar essas olha aqui pretinho olha ficou muito bom muito bom e a mesa eu coloquei assim que vocês falam parte coloca de comprida viu eu escuto vocês eu vejo a mensagem ó coloquei assim a mesa ficou legal eu gostei ó aí o Lúcio vai aqui no meio depois né quando eu for colocar tudo bonitinho o gesso e ficou assim ó o o a base dela aqui só que a gente tá pensando em fazer outra base gente é porque essa base aqui atrapalha a cadeira ali tá vendo a mesa de três metros mas aqui atrapalha quando tem que pôr uma cadeira então a gente vai fazer do outro modelo tá depois eu mostro pra vocês a gente vai fazer outro pé vamos fazer um pé quadrado ó aí tá assim coloquei uma borrachinha embaixo ó borrachinha de coisa de biscreta de essas coisas pra ficar bem bonitinho tirar aquela madeira que tava ficou assim gente ficou muito bom amei na mesinha vai quebrar muito galho aí até eu comprar e é isso ó amei gente ó é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado do vídeo ainda tô meio suja de de tita ó essa tita é difícil sair tá tudo arrumadinho tudo organizado aqui fora só faltou carregar um pouco daquela madeira porque choveu e não deu ó mas eu vou fazer isso hoje ó sobrou um pouquinho lá espero muito vocês tenham gostado do vídeo tá bom e é isso ó tudo o carrinho ainda tá ali que eu vou usar eu vou terminar ainda de fazer algumas coisinhas aqui espero muito vocês tenham gostado do vídeo um grande beijo fica com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau